A CIDADE NO BRASIL 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 E o ananiluna a roupa durar sinhê Andara atire ar-kare-tar, andara atire ar-kare-tar Andara atire ar-kare-tar, andara atire ar-kare-tar, andara atire ar-kare-tar. E a nana, andara atire ar-kare-tar, andara atire ar-kare-tar... Andara atire ar-kare-tar, andara atire ar-kare-tar... Não se esqueça, mas não se esqueça. que diz um cken que se Não, não, não. Amém. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não.